Vamos agora, e é a primeira vez que vamos fazer neste dia, nesta emissão de festa, já com várias horas, vamos agora até Trás-os-Montes, Vila Real, lá vamos encontrar mais um candidato. O Palácio, ou se preferir, a Casa de Mateus. O Palácio de Mateus O Palácio de Mateus é um dos candidatos às Sete Maravilhas de Portugal. Uma magnífica obra também de Nicolau na Azoni, tal como a Torre dos Clérigos, pintor e escultor florentino. O Toscano deu-se bem por cá. Exatamente. Vamos então saber o que dizem os habitantes da região para que todo o país vote na sua casa, a Casa de Mateus. Acham que o Palácio de Mateus deve ser uma das Sete Maravilhas de Portugal? Claro que sim. Isto até porque a Casa de Mateus é um dos momentos mais representativos do Barroco, do Norte, de Portugal. Porque a Casa é muito bonita. No interior temos a primeira edição ilustrada dos Lusíadas, mandada a fazer pelo Quinto Morgado de Mateus. Não só pelo que representa, não só no Norte do país, porque não há um monumento igual a este, mas também mesmo a nível nacional não há uma casa igual a esta. Não só em termos arquitetónicos, não só na sua beleza, mas também em toda a sua história, em tudo aquilo que ela representa para Portugal e para nós. A arquitetura é única, tem jardins maravilhosos, que é dos poucos a nível de estética que há no país. E além disso, é toda a atividade cultural e artística que o Palácio se envolve e tem-se esforçado nesse aspecto. Porque é um sítio fantástico, uma casa fantástica, portanto tem todas as condições para ser uma das Sete Maravilhas. Os jardins, que são, para que os artistas, admiram mais o exterior do que o interior, porque o interior já conhece o rocheio do século XVIII, os palácios todos, é tudo idêntico, não é? Portanto, o exterior é que desperta mais o turista até. Votem no Palácio de Mateus para uma das Sete Maravilhas de Portugal! Obrigada! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL